Continuar Nas horas incertas é o cara que sabe fazer Nossa cidade não pode entrar em aventura De quem não tem nada pra obedecer O Kio, o prefeito da gente, o Kio tem que permanecer União dos Palmares com 15 e com Kio é bem mais feliz União dos Palmares com 15 e com Kio é bem mais feliz É o homem certo, nas horas incertas é o cara Que sabe fazer nossa cidade não pode entrar em aventura De quem não tem nada pra obedecer O Kio, o prefeito da gente, o Kio tem que permanecer União dos Palmares com 15 e com Kio é bem mais feliz União dos Palmares com 15 e com Kio é bem mais feliz Bote 15 e com Kio, bote 15 e com Kio